Marcos aqui. É, tô apaixonado, pai. Tudo bem, pô? Tô apaixonado, pai. Fala assim. Fala, galerinha do canal da Mansão Marona, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Se você não é inscrito, se inscreva aqui, por favor. Obrigado. Tome junto. Deixe seu like, galera. Toguru me chamou pra vir pro Paraguai e tudo mais. Encontrei com o teu guru na minha competição, que eu ganhei lá. Eu ganhei top 1. Compete com a Miriam também. E vi, mano. Me chamou pra um treino. Correu pra um treino comigo. Vi lá o negócio. Vou colocar um negócio pra ele aí, entendeu? Que eu tô querendo saber. Chegar lá no pai. Falar, qual é, pai? Marcha? Ele não treina a perna. Entendeu? Eu vejo que ele não treina a perna. E aí, pai? Esperar, amigo. Vou esperar. O Duda vai cobrar o Toguru ou o Grimo? Vou cobrar. Falar, e aí, pai? Ele me chamou pra um treino. Não chamou nada. Não é não, cara? A senhora tá morta ali, ó. O Grimo veio pro Paraguai. Não treinou a perna com a gente. Não treinou comigo? Tá com você? Só com a Rayara. Só com a Rayara. Por quê? Bicho, desde o dia que eu cheguei na moção, eu entendo ele pra treinar, bicho. Tá caçado? Vou chegar pra ele aí, pai. Tá caçado, pai? É o que ele não aguenta não, bicho. A cara da China. O que vocês acham aí? O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês acham que ele não quer treinar com a gente? Que ele não aguenta ou que a Rayara não deixa? Olha o Coyote Magro. Olha o Coyote Magro. Esse Coyote Magro dele tá braquendo, né? Tá virando é pincha, viu? Qual é a pior? A Rayara não deixou o Toguro treinar com vocês ou a China ser trocada ao vivo? Ih, trocada? Oi. Trocada? Rapaz, eu acho que eu não vi o trabalho direito. E aí, pai? O que foi? Chamou pra vir pro Paraguai, não fez um treino comigo. Treinar? Mas como, pô? Foi treinar ruim, mas ela ficou, ai. Sim. Eu acho que a Rayara que eu não tô deixando. Você põe a gente aí mesmo, pô. Comi pra gente, tá vendo? Põe a gente aí mesmo, pô. Tu não é Coyote Magro? Não, pô. Mas no meio do treino... Você fala todo o sentimento da fraqueza, assim, é... Coyote Magro, isso aqui. É, que eu tô apaixonado, pai. Fui bem, pô. Você tá apaixonado, pai. Fui bem, fala quem. Tá todo mundo vendo isso aí, filho. Foi brincar que ia passar o protetor, não deixou. Não pode treinar comigo. Tô muito emocionado. Não tô emocionado. Você me chama pra vir pro Paraguai pra treinar e não treina comigo? Peraí, Dery, tá me chamando aí. Aí, viu? Eu que sou emocionado ou ele que tá correndo? Ixi, ele emocionou, velho. Se eu começar a falar aqui... Pô, eu não apaixono mais, acredita? Graças a Deus, bicho. Me libertei disso aí. Ué, verdade. Vamos treinar, vamos treinar? Quero treinar? Fui trocado ao vivo. É isso, velho. Não quero mais, pode pegar. Você apaixona, um segundo depois... Ah, eu fui trocado, é diferente. Se nem o Togura é coiote, vai ser? Se nem ele, imagina nós. É isso, vou treinar sozinha, entendeu, galera? Vou fazer um treino aqui. Tô treinando aí, você só... Ah, não, a roupa também tá dormindo, né? Não, não, olha lá. Olha lá. Ah! Masha! Ei! Masha, Masha. Ô, Pé, ó. Ah, não dá não, cara. Gente, vocês viram o look da Duda, todo rosinha hoje. Coisa mais fofinha, meu Deus. Ah, tia, ela. Olha aí. Coi aí, meu Deus. Barbe morena, barbe morena marom. Aonde? Mais uma. Tá tudo de esquerda. Rio. Tranquilo. Tô não tomando as pernas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai. Põe o outro, Duda. Sobe uns dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bora, 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 bora. Mais dez, vai. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, bora, bora, bora que tá acabando. Devo a minha frente. Leve, tira a minha frente. A última. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É louco, isso aí pega pra caralho. Ué? Tá forte. Aganchado que é aganchado. Ele for pra ver se ele conseguia subir e descer, e depois com a China, mas aí, agora eu vou fazer o desafio. Vem, China. A guerreira. Eita, meu Deus. É que assim, é uma disputa saudável, entendeu? O tiozão quase com miola com o zóia. O tiozão, ó. Depois volta no vídeo e... Eita, volta. Ai, eu perdi um negócio aqui. Eite, meu Deus. Enfim, vai lá. Tem que ser de jeito agora. Vai, toma. Sobe. Será que ele agui... Ó, China. Será que você agui... Isso ajuda o menino, moço. Vai, vai, eu não deixo. Vai, soca. É o que é sudo. Não sobe, não. Agora, China, ele aguita. Quem aguita, ele leva pra casa. Cadê? Não, achei que... Não, achei que... É, não sei. Ela ficou... Pode levar, eu não tenho sudo de verdade. Não, amiga, eu não quero. Não, ele quer você, bicha. Não, amiga, ele quer você. Quem será? Amiga, quem? 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 De grandona pra grandona. Ele quer ir pra você, amiga. Eu sinto que ele vai ser. O olhar dele, assim, ó. Aquele olhar assim é pra ela. Não é? Ó, a piscadinha. Então é isso, galera. O que vocês acham? Vocês acham que eu devo passar um treino de perna com o Toguro? Vocês querem ver isso aqui no canal? Gente, chama no comentário que eu vou arregaçar. Ele me chamou de emocionada. Entendeu? Nem nada. Eu só quero treino, tá ligado? Eu quero arrebentar ele. Vamos ver se ele é brabo, homem. Falou que tá no foco. Vamos ver. Deixa aqui nos comentários. Chama nos comentários pro treino, viu? Tamo junto, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso. Um beijo.